E aí, pessoal! Beleza? É bem-vindo com o nosso vídeo. E dessa vez, estamos aqui novamente com o Kenji. Galera, bastante coisa mudou desde o último episódio e nós vamos dar uma olhadinha nessas alterações, principalmente, na base. Se liga nisso aqui. Se liga nessa base. Potência, 50 de 30. Pesquisa, canhões de luz. Se liga nessa base. Nós temos aqui a entrada da base, tá? Deixa eu dar uma pausada. A entrada da base melhorou bastante, tá, pessoal? Ela tava meio zoada e tal. O que tava acontecendo é que muita boa gente ia vir e vinha bater aqui, ó. E o pessoal ia vir e consertar. Desse pessoal transportava pra cá. O pessoal tirava flecha aqui e acertava os colegas. Então, eu mantive aqui, ó, essas três barreiras de proteção, tá vendo? E eu vou colocar a balista em tudo aqui. E vou encher de pessoas protegendo a área pra que a gente consiga se defender bem de todos esses inimigos. Eu fui com o Taquito e com o amigo do Touro lá buscar mantimento. Nós estamos trazendo aqui pra nossa vila, né? Nossa base. Olha só. Nós temos esses caras que eles são os comerciantes. Eu nem sei como eles entraram ali. E tô com receio de quando eles forem sair, eles acabem destruindo aqui as portas, se eu não abri elas. Tô com receio. Mas vamos ali falar com esses caras. Eles vendem animais, é isso? Talvez. Cadê o líder? Aqui. E aí, meu consagrado, beleza? Me mostra o que você tem. São animais realmente. Isso é muito legal porque nós estávamos precisando mesmo. Eu vou querer um touro de carga filhote, tá? Um touro de carga filhote. E outro touro de carga filhote. Parece excelente pra mim. Três touros de carga filhote. Comprei. Compra. Eu só posso contratar mais um caráter. Não entendi. Adicionar grupo. 29 e 30. O quê? Eu posso ser só 30 membros no grupo? O quê? Tenho certeza que tem alguma forma de mudar isso aqui. Certeza que tem alguma forma de mudar isso aqui. Não é possível. Não, negativo. Com certeza deve ter algum mod, pessoal, que vai deixar eu ter mais pessoas. Eu não quero só ter 30 membros, não. Valeu. Eu quero construir um império. Um império, assim, gigantesco. Por hora, tá? Eu vou aceitar isso dali e me dê só um touro. Esse cara aqui vai chamar... Salaminho. Não, ele é grande, né? Salaminho não é um bom nome. Salaminho. É, é retórico. Dando-se que ele é... Se ele é grande. Se você é o Salaminho. E ele já vem com bolsa? Olha só. O Salaminho já vem com mochila. Que legal. Nós temos o Salaminho. E o amigo do Totoro. Agora nós temos aqui... Nós temos aqui... Nós temos aqui... Dois... Caraca, o que esse pessoal tá ouvindo? What the fuck is this? Nós estamos sofrendo um ataque? Por algum motivo esse aqui foi anificado? E geral veio consertar. Aqui, ó, pessoal. Nossa, estamos sofrendo um ataque. Nossa, estamos sofrendo um ataque. Fecha a porta. Caraca. Eu nem tinha visto. E esse pessoal aqui saiu que eles não mataram ninguém? Ah, eu acho que eles devem ter saído pra arrumar quando receber uma flechada e não teriam matado. Quase certeza. Whatever. Vamos pegar todo mundo aqui da exploração. Porque agora a gente vai ter uma treta. Vem aqui, galera. Todo mundo para de... Para de bater a... Os guardas da cidade. Vamos chamar aqui os guardas da cidade. Não trabalhem, guardas. E vinham pra cá também. E o pessoal da base pode vir também. Pode vir também. Vamos pegar esses caras e vamos... Com toda a nossa força. Olha quantos. E aí, pessoal. Relaxa. Eu abro as portas pra vocês. Pode ficar tranquilo. Fica suave. Tá. Vocês da base não trabalhem. Vamos só. Chegou até mais gente aqui, ó. Atacar todos. Todo mundo pro combate. Até os... Até os mercenários vieram pra batalha. Olha só. Caraca. Que dano em grupo... Em... Em grupo forte. Os meus guardas estão com ele já? Acho que todos eles já estão com arminha, sabe? Tipo, bem fuleira. Olha lá. Apólice e eu correndo atrás de outro cara aqui, ó. Mas o que me... Me deixa... Enculcado é porque nenhum deles morreu. Dos inimigos ali na... Na entrada. O cara caindo ali. O cara não perdoa. Deixando a porrada. E aí, galera. Vamos lá. Não acabou ainda. Aqui tem mais, hein. Olha lá. Atacar todos. Ah, todo mundo já tá... Já tá meio combatendo, cara. Aqui tem bem pouquinhos. Acabou, pessoal? Acabou. Dá médico geral aí. Vamos todo mundo se curar. E vamos todo mundo voltar ao trabalho. Nossa, o que aconteceu aqui? Será que eles destruíram? Ah, acho que eu nem tinha acabado de construir esse negócio. Sei lá. Jurava que sim. Não, esse aqui... Sei lá por que esse negócio tá assim. Jurava que tava construído. Eles bateram aqui também, ó. Aparentemente. Mas demora pra caramba pra consertar esses portões aqui, ó. Bem, concluíram aqui aquele moro. Sei lá. Bem, mas a prioridade pra mim... Ei, tem gente batalhando. Ah, os caras se levantaram. Cai aí, mano. Cai aí. Não enche o saco, não. Cara chato. Mas o nosso terreno aqui é fantástico, tá, pessoal? Eu tô achando essa base aqui super, ultra, mega fantástica. O pessoal aqui tá indo embora. Os caras que nos venderam o amigo do touro. E falando aí, amigo do touro. Amigo do touro, vem cá. Você tem a incrível missão de guardar a comida que é. Opa. Itens de comida. Guarda lá. Pronto, pronto. Será que tem como definir algum trabalho pros... Pros... Pros boi? Será que os bois seriam capazes de fazer alguma coisa? Botão direito? Não. Short. Shift. Não, 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 não. Eu acho que os bois não tem capacidade de fazer nada. Será que dá pra mim setar uma rota comercial assim e tal? Automática? Tão sendo atacado. Esses caras que estão se levantando. Tadinhos. Cai aí, mano. Desiste. Não vale a pena, não vale a pena tentar. Perca de tempo. E aqui as plantações, pessoal, elas estão quase concluídas. Olha só. Estão quase, estão quase. Daqui a pouco a gente já vai ver algumas plantas nascendo aqui no nosso terreno. Menos cânhamo. Cânhamo eu tenho pouquíssimos ainda. Tá aqui tu. Acabaram de consertar aqui? Vocês são os guardas. Os guardas são só em giro e são guardas da torreta. Agora, será que eles não conseguiram defender? Eu vou ter que ficar de olho no próximo ataque pra perceber esse dali, hein? Pra perceber se eles conseguiram se defender ou não. Esses caras foram lá. Eles eram até aqui. Você é o guarda, né? Isso. Eu mandei todos os guardas irem ali. Você também é guarda. Mas será que ele tá indo fazer? Ele tá indo descartar recursos. Ele deve ter pego os recursos do chão. E tá indo guardar eles. Ó, tem inimigo lá, gente. Tem inimigo ali, ó. O inimigo tá correndo lá. Não deixa ele correr. O inimigo tá fugindo. Duvido que eles cheguem a tempo de atirar no inimigo. Vai pra lá você. Você vai aqui. E você vem aqui. Vai lá, galera. Ó lá, pegou. Atira no cara. O quê? O cara, tem um cara aqui, ó. Ele tá indo pra lá. Vamos ver como esses caras vão se comportar. Ó lá, tem dois aqui, ó. Ele já está cuidando um do outro. Vamos ver como esse cara aqui vai se comportar. Você, ô consagrado, já descartou o item. Tá sem rumo agora. Vamos te dar um rumo. Vem pra cá e vem pra cá. Vamos ver. Esse cara aqui tá de boa. Tá correndo. Vai que vai, vai que vai. Tá indo lá nos caras que estavam atirando nele. E aí vai subir. Ó, os caras tão atirando em alguém. Vou fechar essa porta aqui, ó. E essa daqui. E essa daqui. Vamos dar uma olhada como que o cara tá. Tá correndo, tá correndo. Tá correndo. E o pessoal mirou nele. Todo mundo errou. Nossa, o cara lá do outro lado acertou. Você viu? 95, ó. Vai lá, mano. Você cuida aí, ó. Nossa, o que que foi isso? Vamos tirar suas armas desse cara. Só porque caso ele levante, ele não fica enchendo muito o saco. Mas o cara desse lado é que acertou o tiro. Olha lá. Agora tem um filhote. O filho do amigo do Toro. Filho adotivo dele. Kawaii. Bem, galera. Seguinte. A gente vai concluindo aqui as pesquisas. Vamos coletando mais recursos, tá? E eu vou procurar uma forma de conseguir mais gente. Eu tenho certeza que dá pra aumentar. Tem que ser mais do que 30. Não é possível. Esse episódio vai ser bem curtinho. Eu espero vocês no próximo. Só queria mostrar toda essa revolução. Eu vou conseguir mais uma graninha. Vou conseguir mudar isso dali. Vou conseguir dar uma alpada ali na horta. Porque agora os objetivos são maiores. Nós estamos com objetivos maiores. O objetivo de conquista, o objetivo de destruição. Estou empolgadíssimo. Vem comigo. Eu vou conseguir dar uma alpada ali na horta 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 ali